3, 2, 1... CABULANDO A MENTE! Olá, olá! Sejam todos bem-vindos para a primeira edição da nossa rádio, do podcast Cabulando a Mente. Eu sou Emília Rodrigues, representante de sala do 1º B, aqui da nossa escola ESO, interior de São Paulo. E hoje a gente vai estar aqui entrevistando a Maria Clara, do 1º A. Ela vai apresentar para a gente a arte do crochê com o que ela trabalha já faz um tempo. Então, vamos começar. A gente vai entrevistar hoje a Maria Clara, do 1º A. Ela vai apresentar um pouco para a gente sobre a arte do crochê, com o que ela gosta muito de trabalhar. Bom, vamos lá, começando. Maria Clara, se apresenta um pouquinho para a gente. Fala para a gente o seu nome completo, idade e onde nasceu. Olá, meu nome é Maria Clara Ribeiro, minha idade é 15 anos e eu nasci em Capira mesmo. Ah, entendi. Explica aqui para a gente, né, explica aqui para os ouvintes do podcast, o início do seu envolvimento da arte do crochê. Como que tudo começou e tudo mais? Então, vocês não podem acreditar, mas tudo começou quando eu achei uma agulha crochê granta do gamelã, que eu fazia cricô antigamente. Aí, certo dia, eu achei uma agulha crochê granta do novelo de lã. E aí, eu fui me envolvendo com isso, eu fui começando a fazer correntinha, aí eu acabei evoluindo, legal nisso. Ah, entendi. Você aprendeu com alguém da sua família ou alguém da sua família já fazia crochê? Então, minha bisavó, ela faz crochê, só que ela nunca conseguiu me ensinar, eu nunca aprendi. Aí, eu acabei pesquisando pela internet e tudo que eu sei, aprendi pelo YouTube. Você acaba tirando a sua bisavó como uma inspiração para a arte do crochê, algo como uma lembrança dela? Ou você faz, assim, por um gosto seu, por um hobby, por algo que você gosta muito de praticar, uma distração, uma terapia? Ah, porque, assim, eu tenho depressão, e um pouco é bom por causa que ajuda, né, a cabeça, essas coisas. E também porque eu gosto, um monte de gente fala que eu tenho o dom disso, então... Ah, certinho. Aproveitar esse dom, né. Entendi. Aí, aqui, sobre os objetos que você trouxe, o que eles são, quantos e como eles funcionam? Você pode comentar um pouquinho com a gente? Então, eu trouxe pulseiras que servem para pôr no braço, né, ou quem prefere pôr no tornozelo, o pé, essas coisas. Mas também eu trouxe chaveiro de amigurumi, chaveiro simples mesmo. E eu tô com uma novidade de pôr no celular, é scriptpone. Eu nunca tinha ouvido falar, nossa, achei muito interessante. Eu faço parte isqueiro também, e tô com uma outra novidade de pulseirinha compigente agora. Desses de coraçãozinho, folha, flor. E faço pulseira também de LGBT, de Bob Marley, de B. Faço um monte de tipos. Interessante. Você vende isso ou você faz mais por ficar com você, algo para você se recordar mais no futuro? Então, eu vendo, mas também eu faço porque eu preciso do dinheiro para comprar linha, né? Então, eu faço por gostar mesmo e porque é um jeito de eu conseguir meu próprio dinheiro, né? Hum, entendi. Aí o que você acaba tirando das vendas, você compra a linha e fica com você mesmo? Sim, eu pego o dinheiro, compro as linhas e o que sobra eu junto para comprar algo para mim. O que sobra do dinheiro galinho. Hum, é, começar alguma coisa assim mais própria dá mais lucro, rende um pouquinho mais. Então, eu também fiquei sabendo que tem muitos pontos no crochê. Eu não sei nada do crochê, nunca fui muito chegada. Mas eu fiquei sabendo que tem um monte de muitos pontos, muitas estratégias. Você pode explicar um pouquinho para a gente qual que é o ponto mais difícil? Sim, tem vários pontos. Posso falar todos? Pode. Ponto alto, ponto baixíssimo, ponto duplo, ponto triplo, ponto... Quarto... E... Nossa. Ponto pipoca, ponto puff, ponto bolha. Tem vários. Eita, são... Você sabe, assim, são quantos mais ou menos? Você sabe um número ou você acaba não se recordando? Não, tem muito ponto. Só que o que eu sei são esses. Ah, sim. Assim, desses que você sabe, que você já aprendeu, qual que é o mais difícil? Qual que você acha que é o mais difícil? Ai, mais difícil? Acho que nenhum, porque pra mim, assim... Ah, você já pegou uma habilidade. E aí já não se torna mais uma dificuldade. É. Você tem interesse em aprender mais coisas, assim, mais pontos? Ou, assim, o que você já tem o conhecimento, você já consegue levando? Ah, eu pretendo aprender mais pontos, sim. Mas também... Mais pra frente, né? Porque agora é o que eu foco em fazer essas coisinhas mesmo. É, tudo é uma questão da gente evoluindo. Questão de tempo. Exatamente, uma questão de tempo. Você gostaria de seguir algo mais profissional? Começar a abrir uma loja com a sua própria venda ou algo do tipo? Algo, assim, mais profissional? Sim, eu até pensei em abrir, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Ah, sim. É o que a gente tá conversando, né? É a questão do tempo. A questão do tempo. O tempo ele vai mostrando pra gente. Aí, eu também queria perguntar pra você, pra você, assim, a sua opinião sincera. O que você sente, assim? O que é o crochê pra você? Ele é só uma arte? Ele é só um hobby? Ele é a sua terapia? Ele é... O que ele significa pra você? Então, o crochê pra mim é uma terapia, né? Porque, tipo, eu achei a agulha naqueles tempos que eu não tava muito bem. A depressão, tudo. E acabou virando uma terapia pra mim, isso. Acabou virando um dom. Hum, entendi. Então, assim, você voltou a fazer o crochê, você conseguiu controlar um pouco mais a sua ansiedade? A sua depressão deu uma acalmada? Sim. Ah, muito interessante. Eu não entendo nada de crochê, não sou muito enxergada, mas eu acho muito interessante. E você pratica com frequência ou você tem um certo tempo? Tipo, ah, de uma semana eu faço um ou dois objetos? Ou você vai fazendo com mais frequência? Todos os dias. Todos os dias eu tô, assim, tentando criar uma novidade ou fazer uma novidade. Ah, entendi, entendi. Mas alguém na sua família faz crochê, além da sua bisavó? Não, mais ninguém. Não, mais ninguém? Entendi. É, a sua relação com a sua família como é? A sua, você tem um incentivo em casa? Como que funciona? Ah, assim, eu tenho, né? Porque tudo que eu faço, meus pais acham bonito e tudo, até meu namorado mesmo, né? Hum, elogia e tudo. Isso é muito bom, dá até mais uma coragem, um ânimo mais, assim, de fazer. Ah, entendi. Sempre me apoiando. Sim, um apoio. É, você tava, né, você tava comentando um pouquinho com a gente, você é muito tímida, tem muita vergonha, assim. É, você acha que é, você acha, assim, que é uma dificuldade muito grande se você acabar vendendo os seus produtos? Ah, eu acho que sim, por causa que a maioria das pessoas são vergonhosas, né? São tímidas e também um pouco, por causa que, não sei, é que eu tenho vontade de oferecer pros outros, só que gamego, vergonha de quem é incomodando, entendeu? Aí eu acabo não oferecendo, mas eu queria parar de ser tímida. Posso fazer alguma pergunta? Claro. E você estaria disponível pra realizar uma provável oficina aqui, ensinar os estudantes que tenham interesse no crochê? Sim. Interessante, porque, às vezes, é aquele negócio, tudo, principalmente no ambiente escolar, a gente tem talento, os famosos talentos escondidos. Às vezes você olha pra uma pessoa, você, ah, ok, ela tem os seus robos normais, só que às vezes você não imagina que, nossa, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa desenha, aquela pessoa faz poema. Então, às vezes, é um negócio muito interessante. Aí você acabar compartilhando essa oficina, às vezes pode acabar ajudando você, assim, na questão da sua timidez. E com as outras pessoas também, que aí, né, as pessoas vão ver algo novo, podem acabar tendo interesse. Bom, acho que no momento é só isso. A gente finalizou a nossa entrevista por aqui. Muito obrigada por me participar, Maria Clara. Sim, obrigada. Espero ver você em breve, trazendo mais novidades, trazendo novas coisas. Caso você tenha algum outro hobby, alguma curiosidade mais diferente pra apresentar, fala com a gente, fala comigo, com a galera do Primeiro B, que a gente pode estar marcando outra entrevista. Obrigada, obrigada eu. Boa sorte. Opa, meu nome é Ana Beatriz, eu vou entrevistar o Gabriel, a gente é do podcast Cabula na Mente. E hoje é dia 8 de março de 2022. E aí, Gabriel, conta pra gente qual é o seu nome, qual é a sua idade e onde você nasceu. Bom, como você já sabe, meu nome é Gabriel, Gabriel Bueno. E eu tenho 15 anos, né, sou aluno da escola ESO, no município de Itapira, né, aluno estudante do Primeiro B, e bastante gente não sabe isso, inclusive, mas eu não nasci em Itapira, eu nasci em Jaú, eu sou jaúense, no interior de São Paulo. Já o interior de São Paulo, né. Eu nasci lá, só que eu vim pra cá muito cedo, eu vim aqui com uns dois meses de idade, eu acho, eu já vim pra Itapira. Por causa de condições melhores e tal, a família da minha mãe mora aqui, então a gente se mudou pra cá. Aí, eu segui, boa parte da minha vida eu segui aqui mesmo, eu, de vez em quando eu vou pra Jaú, eu visito lá, tipo, com uma certa frequência, minha irmã mora em Jaú, minha irmã mais velha, a mais velha mais velha que eu tenho, eu tenho duas irmãs mais velhas que eu, mas a mais velha de todas mora em Jaú, ela já mora sozinha e tal, e a gente vai lá visitar ela com uma certa frequência, tipo, de um em um mês, porque a viagem é cara, são duas horas de viagem e duzentos e tantos quilômetros, então fica meio cara. Então, a gente vai visitar ela com uma certa frequência, assim. Entendi. Então, quem te incentivou a tocar violão ou de onde surgiu a sua vontade de tocar? Poxa, é legal essa história, porque pra eu começar a tocar violão, eu sempre vi o pessoal tocando música acústica e tal, e eu sempre gostei, eu sempre falei, cara, que massa, só que eu nunca pensei assim, vou tocar, eu nunca pensei isso. Aí, até que um dia eu falei assim pra minha mãe, mãe, vou começar a fazer aula de violão. Ela olhou pra mim com uma cara e falou, aula de violão, Gabriel? Aí eu falei, é, ela viu não, legal e tal, não sei o quê. Aí ela falou, é, vamos ver, faz o seguinte, eu converso com o seu pai e a gente vê o que que faz. Meu pai, meu pai, ele sempre foi muito fã de música, música internacional, nacional, ele sempre foi muito fã de música. Então, a hora que ele viu que eu gostaria de ter vontade de aprender um instrumento, ele falou assim, vamos, aonde que a gente vai? Na hora eu pesquisei lá no Google Maps, né, loja de instrumento Itapira. Aí apareceu lá uma loja, chama Musicultura, inclusive eu estudo música lá, né, uma profissão oriental, eu estudo música lá com ele, mas voltando um pouco, a gente foi lá e chegou e no primeiro dia, quem atendeu a gente foi a esposa dele, o Índio, o nome dela. A Índio atendeu a gente e ela falou assim, olha, tem vaga hoje, eu lembro que era numa quarta-feira, ela falou assim, tem vaga hoje, você pode vir aqui fazer uma aula gratuita de teste e caso você goste, você continua fazendo aula. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí eu fiquei animadão e tal, eu já tinha tocado um violão lá na loja e eu sou canhoto. Aí eu tava tocando como um canhoto, assim, eu era um violão de destra, eu tava tocando como canhoto, achando o máximo, tocando como canhoto, sendo que era tipo padestra, assim, então eu tava tudo contrário, eu não tava sendo tudo cagado, mas eu tava achando o máximo. Tá certo? Exatamente. O importante é começar. Aí eu fiquei todo felizão, animadão, a gente comprou meu primeiro violão, meu primeiro violão foi um Memphis, ele é um modelo todo preto com corda de nylon. Era maior que esse? Era, é, era maior que esse aqui, esse daqui é o modelo Baby da Tajima. Esse aí você tem há quanto tempo? Faz alguns meses que eu tenho esse, faz uns 5 meses que eu tenho esse, mais ou menos. É recente, eu comprei já um, inclusive. Que legal. E as cordas são de nylon ou de aço? As cordas são de aço. É que as cordas de nylon, elas têm uma tocabilidade mais fácil, então pra um iniciante melhor, porque no começo, meus dedos ficavam meio machucados, porque o atrito do dedo com as cordas, deixa o seu dedo um pouco zoado. Então, por isso dá corda de nylon. Eu tô usando a corda de nylon. Tanto é que, quando eu fui ver o meu primeiro violão, eu peguei um violão de corda de aço, eu falei, mãe, eu acho que eu vou querer um de corda de aço. Aí ela falou, aí meu pai, que já é um pouco mais experiente no assunto, ele falou, olha, vai machucar seu dedo. Aí eu falei, ah, então vai um de corda de nylon mesmo. Mas, voltando pra história da aula, eu lá, tudo felizão, no carro e tal. A esposa do meu professor, a Wendy, liga pra gente e fala, olha, vamos ter que desmarcar, apareceu um compromisso de última hora, então a gente não vai poder ir, a gente não vai poder fazer a aula. Pode ser amanhã? Aí eu lá, fiquei meio triste, eu falei, pô, pode ser, pode ser amanhã. A Bely bateu. Bateu a Bely, exatamente. Foi meio triste, foi meio triste, porque eu tava muito feliz, aí eu falei, tá, amanhã pode ser, não tem problema. Chegou a hora, eu fiz a primeira aula, a minha primeira música que eu toquei foi Parabéns Pra Você. Que da hora, mano. É uma puta, uma música triste. Olha o libertário do meu irmão. Tô de graça mesmo. Tô de graça mesmo. Eu até tocaria Parabéns Pra Você, em homenagem a ele, só que eu não lembro de cabeça essa música agora, porque faz muito tempo que eu não toco, então... Nossa, que triste. Mano, ia cair certinho agora. Ia cair certinho, mas eu não lembro de cabeça, eu lembro só o comecinho dela. E brilha, brilha, estrelinha. Não, brilha, brilha, estrelinha eu já não aprendi. Voltando à história. No primeiro dia de aula de violão eu aprendi essa música e eu fui evoluindo conforme o tempo. Eu comecei a aprender os acordes das músicas e tal. E eu lembro que uma música muito difícil pra mim aprender foi... sempre foram as músicas dedilhadas. Não dedilhadas, dedilhadas também. Mas, principalmente, as que são... você tem que tocar notas diferentes, meio que solando a música. Sempre foi um negócio meio difícil pra mim. Eu lembro que no começo era bem complicado. Sabe aquela sinfonia do Beethoven? Tá, na, na... Então, essa. Eu comecei a tocar essa. Essa foi a minha segunda música que eu aprendi a tocar. Você quer tocar? Eu lembro muito pouco dela, cara. Toca aí uma música difícil aí pra gente. Não, não. Não, não. Depois eu toco a música. Assim, nem que seja só uma parte, se você conseguir tocar pelo menos um pouquinho. Eu lembro muito pouco dessa música, eu não vou conseguir. Ah, dá um exemplo aí. Só, tipo, dois segundos de música. A parte que eu lembro da música é assim, ó. Não esquece, eu não lembro a música. Não esquece, eu não lembro a música. Acontece, sempre acontece. Eita. Mas, enfim. Voltando à história. Essa foi a segunda música que eu aprendi. E essa música me marcou um pouquinho porque foi aí que meus familiares começaram a ver, e falaram, ó, isso muda que é, pode ser que fique bom. Porque a minha mãe gravou um vídeo, deu tocando e mandou no grupo da família. Aí todo mundo falou, nossa, querido, não sei o quê. Tá vendo o grupo de família? Ai, do lindo daqui. Ai, do lindo da minha. Então. E eu achei que eu tava arrasando. Muito, muito foda essa música. E eu achei que eu tava arrasando. Incentivo de mãe é sempre um bom começo. De fato. Ah, então. Quais são os gêneros musicais que você gosta? E as suas músicas preferidas? Pô, o gênero musical que eu gosto é rock em geral. Mas, assim, na verdade eu escuto qualquer tipo de música. Ui, olha ele. Ele é roqueiro da estreia hoje. Ele escuta rock? Não. 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 Não, metal também é legal isso aqui. Rock em geral, sabe? Tipo, rock mais antigo. Beatles, inclusive, é uma das minhas bandas favoritas. Se não há, minha banda favorita é Beatles. Mas, músicas, rock, o rock mais atual também eu gosto. Na verdade eu escuto qualquer tipo de música. Eu acho que meu ouvido, como meu pai, minha mãe, minha irmã. Eles sempre escutaram rock e meu ouvido puxou um pouco mais pro rock também. Mas eu escuto esse tipo de música. Mas, rock é o que eu toco. Rock nacional, internacional e por aí vai. Verdade? Tocam aí. Deixa eu ver. O rock mais atual que eu sei, inclusive eu tava treinando essa música com meu professor que pretende gravar um vídeo dessa música. É aquela Do I Wanna Know do Arctic Monkeys. Vocês conhecem? Eu e Arctic Monkeys. Conheço a banda mais uma do rock indie. Interessante. Eu gosto. Tá. Ela começa assim, olha. Ah, sei. Então, esse é um trecho da música. Essa música é uma música bem fácil. Inclusive eu aprendi ela. Ela foi uma das primeiras músicas que eu aprendi também. Essa música é uma música bem fácil até. Ela não é uma música tão difícil assim. Mas ela é uma das primeiras que vem na minha cabeça agora. É geralmente o que você aprende primeiro é o que vem na cabeça mais rápido. Tipo, ah, foi aquela lá. Lá no comecinho. Ela mesmo. Lembrei. É verdade. É verdade. E aí Gabriel, você já pensou em ser uma estrela do rock? Cara, ser uma estrela do rock. Seria muito legal assim, levar isso como uma profissão, virar uma estrela do rock. Rockstar. Ui. Fred Mercury II, eu diria. Então. Então. Onde é que eu parei? Estrela do rock. Estrela do rock. Então. Uns tempos atrás, mês passado na verdade, a gente fez uma apresentação. Eu com a banda que eu estudo música. Eu vou falar nomes aqui. É eu, meu professor Antônio. A mulher dele, o Andy, que vai no baixo. A vocalista, Isabel. Um amigo meu que chama Gustavo também. E... A Julia. Julia. O nome da... Que também toca violão. Ela toca violão. Eu toco guitarra. E o Gustavo também toca guitarra. E também tem mais um rapaz, um pouco mais velho. O nome dele é Milton. E ele também toca guitarra. Então fica três guitarras e um violão. A Wendy é a baixista. O meu professor Antônio, ele faz a bateria. Mas também tem um amigo dele, o Caê. Que também faz a bateria. Inclusive o Caê também tocou nesse dia com a gente. E foi no Maestro Burger. Não sei se vocês conhecem. O pessoal da região não sei se conhece o Maestro Burger. Que... Eles convidam o pessoal pra fazer show lá. E a gente foi lá fazer uma apresentação. A gente fez a apresentação. Deu tudo certo. Eu tava muito nervoso no dia dessa apresentação. Porque pensa. É a primeira apresentação em público sua. Então você fica um pouco nervoso de fato. Eu lembro que eu tava até errando algumas notas. Numa música assolada que eu fiz. Eu tava errando até algumas notas. Mas... Deu tudo certo no final. Eu vi que a rece... Tem uma música que eu cantei lá. Acabou a Farada Lei do Hal Seixas. Acho que alguns conhecem. A maioria deve conhecer. Que eu cantei lá. E... Eu tava muito preso até essa música. Depois que eu vi que a recepção do público foi muito boa. O público gostou bastante. Eu... Já me soltei um pouco mais. Já comecei um pouco melhor. Porque... A partir do momento que você vê que o público tá... De boa. Que eles tão aceitando bem a sua apresentação. Você fica um pouco mais tranquilo. Você fala. Ah, eu tô fazendo certo. Entende? Então assim... Eu... Eu... Perdi esse... Receio de... Tocar em público. Um pouco pelo menos. Agora a gente vai ter mais duas apresentações pra fazer. Uma vai ser na... Uniese. Dia... Dezenove. Agora. Dia dezenove desse mês. A gente vai tocar no intervalo deles. E dia cinco do... Não. Dia trinta do cinco. Que vai ser na Fatec. A gente também vai tocar no intervalo. Só que vai ser um intervalo de uma hora. A gente vai fazer essas apresentações. Nesses dias. E... Voltando um pouquinho no dia do Maestro Burger. Eu pensei. Cara. Seria muito legal. Poder levar isso como profissão. Porém é difícil. É bem difícil você estourar com um músico. Mas... Eu acho que no Brasil. Principalmente. É... É bem difícil. Sei lá. Você virar uma estrela do rock. Sim. De fato. Eu tenho... O marido da minha prima. Ele... Conhece um rapaz que trabalha com produção musical. Ele... Desistiu. De se tornar músico. Porque ele quase estourou duas vezes. Eu não lembro quais músicas que eram exatamente. Porque... Faz muito tempo que ele me falou isso. Mas ele quase estourou duas vezes. Assim. As músicas dele fizeram bastante sucesso. Só que o resto não foi pra frente. Entendeu? É complicado. Isso que é complicado. E aí? A música significa o que pra você? Cara. A música assim... É... Mas... Eu iniciei ela como um hobby. Hoje... Eu não vejo como uma forma de eu expressar algum sentimento. Às vezes sim. Por exemplo. Teve uma vez. Que... Eu tava conversando com uma pessoa. Aí... Eu tava com o violão na hora lá. Ela me contou uma história. E eu fiquei meio... Pra baixo assim. Saca? A pessoa tava passando por um momento meio difícil. Aí eu... Fiz uma música lá na hora. Pensando... Pensando um pouco. Aí... Eu falei assim... Poxa cara. Ficou legal. Sabe? A música tinha ficado legal de fato. E... Eu falei... Cara... Massa. Tipo. Foi um jeito de eu expressar o que eu tava sentindo na hora meio inconsciente. Assim. Que eu tava com o violão na hora. E eu tava dedilhando um acorde. Eu troquei pro outro. Aí eu troquei. Troquei. E falei... Cara... Ficou legal. Deixa eu fazer a sequência de novo. Fiz de um jeito diferente. Fiz. Refiz. E... Ficou legal até. Entendeu? Então... Foi uma maneira... De expressar... Um sentimento que... Assim... Foi uma forma de expressão. Mas eu não vejo totalmente como isso. Como... Só isso. Só como uma forma de expressão. Entende? Então... Você treina mais músicas que o seu professor pede pra você treinar? Ou as músicas que você gosta mesmo? Ultimamente... Eu tô... Focado em treinar mais as músicas que a gente vai fazer em banda. Então... Ele tem um catálogo de músicas lá. Então eu tô focado em fazer mais essas. Que são as músicas que vocês vão fazer as apresentações. Exatamente. São as músicas que a gente vai fazer em apresentação. Porém... Quando sobra um tempo... Não quando sobra um tempo, né? A maioria das vezes, na verdade... Eu... Eu pego as músicas que eu gosto pra treinar. Porque... Tem horas que a música... Quando você faz alguma coisa que você não gosta, ela se torna chata. Independente do que seja. Por exemplo... No começo... Meu professor falou pra eu tocar uma música. E eu... Não me dei nem um pouco bem com essa música. Eu não gostei do ritmo. Eu não gostei da letra. Eu não gostei de nada daquela música. Tanto é que não foi pra frente. A gente parou de tocar essa música. Porque tipo... Fica chato. Você ficar lá insistindo em música... É um negócio que é... Não é repetição. Também é repetição. Pra você aperfeiçoar os movimentos. É complicado você aprender uma coisa que você não gosta, né? É muito chato. Às vezes não algo que até você não gosta. Algo que você não quer aprender naquele momento. Tipo... É uma coisa que você acha chata. Exatamente. Eu não queria estar tocando aquela música. Eu não queria estar tocando outra música. Exatamente. É meio complicado. Você... Você está tocando... Aquela música pensando em outra música. Exatamente. Exatamente. Exato. Você fala... Putz, cara. Podia estar fazendo aquela música. Que tem umas músicas que tem um solo muito marcante. Que você fala... Cara... Eu quero fazer isso. Saca? Entende? Mas... Enfim... Essas músicas que eu tô pegando ultimamente. Elas são mais que o meu professor me passa. Porém, eu ainda assim faço as músicas que eu gosto. Entende? Você tem interesse em criar alguma música? Tipo... Letra ou... Eu nunca sei. Ah... Não, não. Eu tô pensando em você. Ok. Compor uma música. É verdade. Compor? Algo que você possa lançar assim em alguma plataforma. Lançar assim... Por enquanto eu não penso em nada. Porém, eu já... Já me peguei fazendo... Dedilhando em alguma... Melodias. 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 Então... Eu já me peguei dedilhando em algumas escalas. Que no violão existem escalas. Pentatônica, diatônica e por aí vai. Então já me peguei dedilhando em algumas escalas. E eu falei... Cara, essa parte da escala é legal. Eu pego essa parte, misturo com outra, faço uma gracinha e tal. E fica legal. Só que eu nunca pensei verdadeiramente em lançar alguma dessas coisas. Então, você disse que você cantou em uma apresentação alguma música do Hal Seixas, que eu não lembro o nome. Sim. E aí, você toca e canta? Sim. Eu... Assim... O meu canto não é muito bom. Porém... Quer dizer, é bom. Várias pessoas gostam. Todo mundo que eu cantei até hoje sempre gostou. Entende? Porém, eu não sou profissional. Eu não sou profissional entre muitas outras. Porque eu também não sou profissional no violão. Mas eu não tenho um entendimento tão bom assim em canto. Sabe? Tipo, eu canto afinado, eu consigo fazer as coisas. Só que técnicas mais difíceis de fazer, como afinar muito a voz, eu não consigo. Entende? Alcançar tons. Alcançar tons altos. Eu ainda não... É. Eu não consigo. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma nota muito aguda com a minha voz, sai torta. Sai o negócio meio desequilibrado. Sai desequilibrado. Porque eu não tenho a prática de fazer. Porém, eu fiquei sabendo que um professor de música, ele dá aula de canto também na cidade. Aí eu me inscrevi e tal, nesse curso de canto. E agora eu vou tentar procurar aprimorar meu canto também. Porque é legal você saber tocar e cantar. Entende? Eu já me peguei várias vezes na casa da minha avó, quando eu tinha churrasco, essas coisas e tocando violão lá, cantando, tocando com o pessoal. Entende? Então... Assim... Eu pretendo aprimorar... Seu canto. Meu canto. Exatamente. Esqueci. Mas eu pretendo aprimorar o meu canto, sim. É, tudo começa ali cantando com uma rodinha de amigo, cantando com uma festinha assim, familiar. Aí quando vai ver, você já tá fazendo algo maior, tá tentando gravar alguma música pra lançar alguma plataforma ou algo do tipo. Sim. Eita. Então, gente, pra finalizar, tem como você tocar alguma música pra gente? Tocar alguma música? Deixa eu ver... Toca um rock aí, já que você gosta. Que a gente gosta também. Já que ele é roqueiro. Poxa, eu vou mandar uma clássica então. Esmeralda Cushin Spirit, do Nirvana. Oh, quem não conhece? Sim. Só faça um pouco de história, só porque senão acho que vai ficar meio estourado. Perfeito. É muito bom! E aí E aí E aí Amém. Amém. Caramba! Se eu não tivesse segurando o gravador, eu ia aplaudir. Bati no braço aqui pra aplaudir. Gente... Não sei porque... Rapaz! Bom, faltando 14 minutos, você gostaria de apresentar mais alguma música pra gente? Não, acho que é só isso por enquanto. Acho que é só isso? Fechou então. Obrigada por vocês... Obrigada aos ouvintes por ouvirem a gente. E até a próxima! Esperamos vê-los em breve. Tchau!